Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo no YouTube. Estamos aqui no Expo Geek Brasil. Vamos ver o que está rolando aqui agora? O Centro de Convenção em Sul América abrigou a terceira edição do Expo Geek Brasil. E o Cultura Anime, devidamente credenciado, marcou presença. Foram três andares que disponibilizaram estandes, videogames, dubladores e cosplayers, e muito mais. E fizeram a alegria dos fãs. O Arqueiro Vermelho aqui, incorporado pelo espírito de Amarulho Munho, bateu um papo com alguns dos frequentadores, para saber o que alguns desses acharam do mesmo. O que você está achando do evento? Achando bem legal, só que eu não gostei de muitas coisas aqui. Uma delas é que tem que pagar para se inscrever em um torneio de games, sendo que a gente já paga o ingresso. Então, para mim, isso não exige. Cara, eu estou gostando bastante. Está parecendo muito bem organizado. O segunário é fresco o local também. Cara, está bem maneiro. Um pouco vazio. Como teve ontem também, mas acho que teve bastante, tem bastante cosplay legal, tem bastante gente. Está bem feio na meta, né? Assim, eu já fui em alguns eventos, estou achando esse como um espaço muito bom. A reunião é boa, os estandes estão maneiros, tem bastante jogo, tem bastante coisa para fazer. Nota 9,5, só para não dar 10. Então, está bem fraco, né? Mas eu estou achando também um evento muito difícil, porque ele está cada vez ficando pior. Que, no caso, eles estão meio que... Mas eu brinco. Muita pessoa pagou a vida inteira, sendo que é direito R$440,00. E assim foi. Achei muita falta de consideração com o público e tal. Obrigou praticamente todo mundo para trazer um quilo de alimento e tal. Senão não podia entrar. Me barraram por causa disso. Então, eu falei, pô... Época boa passou já, né? E não só de Anonymous viveu o Expo Geek. Olha só quem também marcou presença por lá. Olá, pessoal. Estou aqui com o Ricardo Juarez, a voz do Kratos. O que você está achando do evento? Estou gostando, estou gostando muito. Estou achando muito legal. Eu vim encontrar os colegas aí, o Hermes Baroli estava aí, outros reguladores de São Paulo também. Aí eu vim dar um abraço nele. Só passear. Passear, talvez eu compre algumas coisas aí, estou dando uma olhada. E o que você está achando da nova polêmica sobre a voz do Kratos? Então, a internet, você tem liberdade para criar o abaixo-ancionado que você quiser. E aí fez bastante sucesso o vídeo do Bambam. Então, o que eu posso dizer é que quem decide isso não sou eu. É a Sony, é a empresa responsável pelo God of War. Eu não tenho nenhuma informação sobre o jogo. E tem que ficar só aguardando alguma decisão da empresa. É isso. Enfim, galera. Apesar do ingresso caro, o Spogic marcou presença junto ao público. E agora aguardamos uma próxima edição. Bem, galera. Esse aqui é o meu vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Vou passando a bola para o CR na linha. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri